No vídeo passado, nós traduzimos o que o Roger Gracie falou no podcast do Lex Friedman sobre a sua luta contra o bochecho no Grisse Pro em 2017. Alguns de vocês me mandaram vídeos sobre a versão do bochecho, do Rickson Gracie, então eu trouxe elas aqui pra vocês. No início da luta, teve algumas atradas de queda e o Roger, de alguma forma, conseguiu bloquear. Aquilo ali mexeu, de alguma forma, com a tua confiança pro resto da luta? Ou não? Aquilo não teve nenhuma interferência? Não, não. Acho que o meu eu foi deixar ele de dar o ritmo da luta e não o eu e acabei pagando o preço por causa disso aí. Tinha, você tava com a mão bem empaixada, teve alguma machucada ali que te prejudicou, alguma coisa? Ah, tive uma lesão no dedo, mas não foi nada que me atrapalhou. Só tava pra proteger mais mesmo, mas não tava atrapalhando não. Quando ele te puxou pra guarda, ele te puxou um pouco de lado, se caiu mal ali, aquela situação te confundiu de alguma forma? É, então, acho que ele conseguiu fazer uma pegada muito boa no meu braço esquerdo ali, acabou me atrapalhando muito. Tanto que na hora que ele subiu, eu errei na estratégia da luta, que era não virar, acabei virando ali no reflexo e paguei o preço. Nosso querido Buchecha, que é um casca-brossa danado. Por que que você acha que o Buchecha perdeu pro Roger com tanta facilidade? Não foi o Roger que foi um grande lutador. O Roger é um grande lutador. O Roger aproveitou a oportunidade. Mas pra mim, foi o Buchecha que subestimou isso. Ele não acreditou que isso ia acontecer. E aí, quando ele viu, era tarde demais. Você pode fazer mais 10 treinos, você pode fazer mais 10 treinos entre ele e o Roger. Eu não acredito que a luta vai se repetir como repetiu. Ela não vai ser igual. O Jumbo Buchecha, ele entrou confiante na rotatividade que ele pode implementar no ritmo, na situação que ele pode criar pra aprender a controlar posições técnicas. Ele queria lutar com o Roger como ele lutou com o Leandro Louro, ou como ele lutou com o Herbert Santos, esses caras duros. O Roger, ele atolou no Roger, porque ele quis movimentar. O Roger é grande, pesado, perigoso. O Roger só fez capitalizar no erro do Buchecha. Então, eu tive o Roger aqui no podcast, e a gente colocou na tela ali atrás a luta dele com o Buchecha. E ele comentou, segunda a segunda, assim, e ele falou exatamente o seu ponto aí. Ele falou, pô, ele veio muito forte. O Roger ainda falou com essas palavras. Ele falou, pô, tá vendo ali, ó, ele me puxava e eu ia, ele me empurrava e eu ia, eu tava fazendo o corpo mole ali. E ele gastando energia, entendeu? E o Roger esperando. Aí ele tentou, foi na hora do bote lá, ele falou, a hora que ele me deu o bote, eu já puxei pra guarda ali, na meia guarda, e caí numa posição que eu era muito forte. Aí ele falou que a hora que o Buchecha já se viu naquela posição, ele sentiu que o Buchecha praticamente desistiu já. É, eu não vejo ele desistir. Eu vejo ele confiante de que ele poderia resistir, que ele poderia ficar ali e aguentar, entendeu? Ele não sentiu que a envergadura do Roger, a alavante e a pegada do Roger, é muito maior do que ele poderia calcular. Verdade. Que na cabeça dele, na luta que ele fez previamente com o Roger no metamólico, o Roger tava inflamado, tava com algum problema, ele tava doente, não tava do melhor dele. E foi um arranca-rabo danado, entendeu? Foi um trocação de... E isso fortaleceu o Buchecha em termos de ele achar, pô, mas ele troca a força, eu tô melhor. Ele viu talvez o Roger doente na cabeça dele, ele não viu o Roger. Sim, é. Igual, o mais forte que ele. Então isso meio que... Ele subestimou o Roger. Verdade. Não que se ele não tivesse subestimado, ele ia ganhar. Eu não vejo o Roger perdendo com os Buchechas. Mas eu vejo que o Buchecha lutando uma estratégia errada, favoreceu ainda mais o Roger. É verdade. É verdade. E essa história de subestimar... O Roger tava sem competir há muito tempo também, né? Exatamente. Mas foi uma maravilha. Foi o ouro sobre o azul, não podia ficar mais feliz. É verdade, né? Pô, o Roger ainda falou... Falou, é... Eu tava até inscrito pra competir no campeonato, não sei o que. Eu falei, ah, bicho, depois dessa eu não vou, não. Ele falou, eu anunciei minha aposentadoria ali mesmo. Consegui o que eu queria, quero tirar. Ele falou que ele tinha aquela pulguinha atrás da orelha, assim, porque apesar de ter sido um empate, ele ficou... Ele falou, quando falavam da minha luta com o Buchecha, todo mundo lembrava que eu acabei num arm bar ali e a luta acabou ali. Então, todo mundo lembrava disso. E aquilo incomodou muito ele. E por isso que ele quis fazer essa luta com ele de novo. É, não, acho que... Claro, uma luta, assim, vou te falar que é a mais, que eu acho que ficou ali alguma coisa. Eu acho que como eu fiz duas com o Roger Gracie, né? Então, uma eu fiz melhor, a outra ele fez melhor, me finalizou. Acho que, tipo, seria uma melhor de três, assim. Motivaria, mas não que a... É, que fica pensando nisso. Mas eu acho que vai. Uma luta que eu acho que eu faria seria essa. Ah, boa. Pela questão da história, mas... Ah, boa. Como eu fui bem na primeira, ele foi melhor na segunda, então acho que uma terceira luta seria... Faria sentido. Mas outras, outras, assim, ah, não, esse cara tá chegando agora, tá me ajudando todo mundo. Ah, entendi, entendi. Eu acho que não, né? Eu já lutei com a galera da velha guarda, com a minha geração, com a nova geração, então... Boa, boa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri